Música E a minha vida é mais perto de mim Mais perto de mim Quantos podem ter um grande de vitória nessa noite? Quantos podem ter um grande de vitória nessa noite? Música Eu amo Deus Vamos buscar o céu Eu quero sentir Tempo ao céu O Deus leva a mim A boca doente Senhor, leva-me às alturas, há um lugar que faz ser perto do teu coração. Senhor, leva-me às alturas, há um lugar que faz ser perto do teu coração. Senhor, leva-me às alturas, há um lugar que faz ser perto do teu coração. Senhor, leva-me às alturas, há um lugar que faz ser perto do teu coração. Senhor, leva-me às alturas, há um lugar que faz ser perto do teu coração. Senhor, leva-me às alturas. 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 Eu quero intimidade, que intimidade será a canção do teu coração Eu quero intimidade, que intimidade, que intimidade será a canção do teu coração Eu quero intimidade, que intimidade, que intimidade, que intimidade será a canção do teu coração Mais uma vez, diga! Intimidade, que intimidade, que intimidade, que intimidade, que intimidade será a canção do teu coração Mais uma vez, diga! Que intimidade, que intimidade, que intimidade, que intimidade, que intimidade será a canção do teu coração Mais uma vez, diga! Que intimidade, que intimidade, que intimidade, que intimidade, que intimidade será a canção do teu coração Mais uma vez, igreja. Intimidade. Intimidade. Intimidade será a canção do mundo. Hoje é a canção do mundo. Intimidade. Eu quero intimidade. Intimidade. Intimidade será a canção do mundo. Intimidade será a canção do mundo. Ao lugar de paz, sempre é tudo teu coração. Intimidade será a canção do mundo. 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 Intimidade, eu quero intimidade. Intimidade, eu quero intimidade. Intimidade será a canção do meu coração. Intimidade, eu quero intimidade. Intimidade, eu quero intimidade. Intimidade será a canção do meu coração. Aleluia! Toda a mais forte aí! Glória a Deus! Glória a Deus!